Pira, 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 as mina fica louca com o sãozão da capetiva Pira, 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 as mina fica louca com o sãozão da capetiva É chonadões do forró pra curtir no paredão Capetiva turbinada, lotada de sonzão, toda equipada, uma tentação Tem tanto solar, só peça original, televisão de led, imagem digital Cribo automático, DVD, banco de couro, retrovisor de prata, volante de ouro Quarto rodeão de bronze, GPS pra guiar, quando solta o pancadão as meninas querem dançar Pira, 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 as mina fica louca com o sãozão da capetiva Pira, 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 as mina fica louca com o sãozão da capetiva Eu disse pira, 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 eu disse pira, 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 as mina fica louca com o sãozão da capetiva Eu disse pira, 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 eu disse pira, 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 as mina fica louca com o sãozão da capetiva Ei, capetiva turbinada, simbora! Pira, 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 as mina fica louca com o somzão da captiva Pira, 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 as mina fica louca com o somzão da captiva Eu disse pira, 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 eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o somzão da captiva Eu disse pira, 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 eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o somzão da captiva Tem um automático, DVD, banco de cruz Retrovisor de prata, avalante de ouro Quarto rondeirão de bronze, GPS e tag-a Quando solta o pancadão, mas menina quer dançar Pira, 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 pira As mina fica louca com o somzão da capitiva Pira, 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 pira As mina fica louca com o somzão da capitiva Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o somzão da capitiva Eu disse pira, pira, pira Eu disse pira, pira, pira As mina fica louca com o somzão da capitiva Música Jornadões do Forró, Solidade Graçando assim uma cerveja e senta do meu lado Hoje eu vou beber, estou desesperado Mas quem eu amo tanto hoje me deixou Tentei falar com ela e ela me ligou Graçando no meu obrigada, escuta o que eu digo Tô pedindo um conselho pro desconhecido Eu quero ter certeza pro meu coração Saber se é verdade ou é ilusão Tá vendo aquela moça ali, tomando cerveja Avisa lá pra ela que comigo a sua tristeza Desde o dia que se foi eu não consigo te esquecer Eu tô falando sério amor, eu amo você Eu sei que fui errado, machuquei seu coração Mas hoje tô de joelho, implorando seu perdão Garçando assim uma cerveja e senta do meu lado Hoje eu vou beber, estou desesperado Mas quem eu amo tanto hoje me deixou Tentei falar com ela e ela me ligou Graçando no meu obrigada, escuta o que eu digo Tô pedindo um conselho pro desconhecido Eu quero ter certeza pro meu coração Saber se é verdade ou é ilusão Tá vendo aquela moça ali, tomando cerveja Avisa lá pra ela que comigo a sua tristeza Desde o dia que se foi eu não consigo te esquecer Eu tô falando sério amor, eu amo você Eu sei que fui errado, machuquei seu coração Mas hoje tô de joelho, implorando seu perdão Graçando no meu obrigada, escuta o que eu digo Tô pedindo um conselho pro desconhecido Eu quero ter certeza pro meu coração Saber se é verdade ou é ilusão Música 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 Feche uma, dois, um, forró É paixão É mulher mentirosa Ela me prometeu tudo Mas ela me enganou Música 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 Jona, dois, do forró Só no sábio Música Ela disse pra mim Que me amava Já tava combinado A gente ia casar Música Mas caiu na balada Pepeteira e noitada Nem sequer se lembrava Que nós ia se casar Bandida mentirosa Você nunca me amou Música Diz que era sincero Jurou amor eterno Mas você me enganou Música Ela me enganou Ela me deixou E agora eu tô sofrendo Todo dia tô bebendo Por causa desse amor Música Ela me enganou Ela me deixou Música E agora eu tô sofrendo Todo dia tô bebendo Por causa desse amor Música Ela disse pra mim Que me amava Já tava combinado A gente ia casar Música Mas caiu na balada Pepeteira e noitada Nem sequer se lembrava Que nós ia se casar Bandida mentirosa Música Você nunca me amou Música Diz que era sincero Jurou amor eterno Mas você me enganou Música Ela me enganou Música Ela me deixou Música E agora eu tô sofrendo Todo dia tô bebendo Por causa desse amor Música Ela me enganou Música Ela me deixou Música E agora eu tô sofrendo Todo dia tô bebendo Por causa desse amor Música Jona 2 do forró Tão no pratica Tá ruim sem ela Tá ruim sem ela Tá ruim sem ela Tô maluco Tô pirando De saudade dela Tá ruim sem ela Tá ruim sem ela Tô maluco Tô pirando De saudade dela Eu já tentei de tudo Pra tentar te esquecer Meu amor Meu amor a vida é tão grande Mas só interessa a você Sei que também me ama Nunca é tarde pra voltar Meu amor coração Tá pedindo Pra gente recomeçar Não existe um segundo Que eu não pensei em você A saudade tá batendo no peito Tá difícil viver sem você Tudo é tão bonito Com você A vida é mais bela De dia me pego pensando A noite eu durmo Pra sonhar com ela Tão sem ela Tão sem ela Tô maluco Tô pirando De saudade dela Tão sem ela Tão sem ela Tô maluco Tô pirando De saudade dela Tão sem ela Tão sem ela Tô maluco Tô pirando De saudade dela Tão sem ela Tão sem ela Tô maluco Tô pirando De saudade dela Ei mulher Volta logo E desse jeito eu me acabo É paixão que não acaba mais Tão sem ela 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 Tão maluco Tô pirando De saudade dela Tão sem ela Tão sem ela Tão maluco Tô pirando De saudade dela Eu já tentei de tudo Pra tentar te esquecer Meu amor A vida é tão grande Mas só interessa você Sei que também me ama Nunca é tarde pra voltar Meu amor Coração tá pedindo Pra gente recomeçar Não existe um segundo Que eu não penso em você A saudade tá batendo no peito Tá difícil viver sem você Tudo é tão bonito Com você A vida é mais bela De dia me pego pensando A noite eu durmo Pra sonhar com ela Tão sem ela Tão sem ela Tão maluco Tô pirando De saudade dela Tão sem ela Tão maluco Tô pirando De saudade dela E galera, eu cheguei Dançando e retolando, parecendo um gay E galera, eu cheguei Dançando e retolando, parecendo um gay Cheguei, 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 cheguei E aí, Cadinho, toma cuidado, hein O marido dela tá chegando aí, hein Dona 2 do forró, só no cat Essa mulher é muito linda, eu pensei, vou arriscar Mas tem que tomar cuidado pro marido não pegar Eu tava beijando ela, curtindo na balada O marido foi chegando e fazendo uma rua assim E pra não me dar mal, eu sei a bola da vez Combinei com uma galera pra fingir que era gay E galera, eu cheguei E aí, dançando e rebolando, parecendo um gay E aí, galera, eu cheguei E aí, vai, dançando e rebolando, parecendo um gay Cheguei, 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 cheguei Cheguei, cheguei, cheguei... Cheguei, 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 cheguei Cheguei, cheguei, cheguei E aí, toma cuidado, hein, Cadinho O marido dela é bravo, hein Essa mulher é muito linda, eu pensei vou arriscar Mas tem que tomar cuidado pro marido não pegar Eu tava beijando ela, curtindo na balada O marido foi chegando e fazendo uma rua E pra não me dar mal, eu sei a bola da vez Combinei com uma galera pra fingir que era gay Ê galera, eu cheguei Dançando e rebolando, parecendo um gay Ê galera, eu cheguei Dançando e rebolando, parecendo um gay Cheguei, 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 cheguei Dançando e rebolando, parecendo um gay Senhora moçada É chonadões do forró Na onda de um carrinho de mão Eu não consigo de carrão não Pega no carrinho de mão mesmo Simbora, cadim! É isso aí, hein? Dona dois do forró Só no praxidão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Eu sou um cara fraco e não tenho condição Se quiser andar comigo só tenho um carrinho de mão Não ando por aí, não ando me subindo Só porque não tenho carro por nome de Fiorino Sou um cara quebrado, só ando de van Qualquer um tem dinheiro pra contar uma dose de rã Pode falar de mim, falar o que quiser No meu carrinho de mão tá lotado de mulher Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as periguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão É nóis, barote, no carrinho de mão Junto e misturado com as piriguete Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Eu sou um cara fraco e não tenho condição Se quiser andar comigo só tenho um carrinho de mão Não ando por aí, não ando me exibindo Só porque não tenho carro por nome de Fiorino Sou um cara quebrado só ando de van Porque não tenho dinheiro pra comprar uma dose de rã Pode falar de mim, falar o que quiser No meu carrinho de mão tá lotado de mulher Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão Vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão, vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão, vou pegar as piriguete e andar no meu carrinho de mão Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar E oi Ricardinho, é Xonadões do Forró ao vivo Vou ligar pra essa mulher, ela viajou mas não quer voltar É isso aí, bote, por Xonadões ela volta Xonadões do Forró, só no batidão É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viaja, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viaja, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte, não deu pra aguentar Por isso hoje eu resolvi ligar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viaja, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte, não deu pra aguentar Por isso hoje eu resolvi ligar É muito forte que eu sinto por ela, eu não consigo viver longe dela É muito forte a nossa paixão, eu curto ela assim de montão Ela viajou, tá demorando demais, mas amanhã eu tô indo atrás A saudade é forte, não deu pra aguentar Por isso hoje eu resolvi ligar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar Hoje eu vou ligar pra ela, pra ela vir me amar Eu vou dizer que eu amo, vê se não demora, venha logo me amar E aí Cadinho, eu tô bebendo demais por causa dessa mulher Eu tô quase louco É isso mesmo barote, vamos encher a cara a noite toda Toda noite eu tô bebendo por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão, dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado e o litro de cachaça anda sempre do meu lado É uísque, é cerveja, camparidões na minha mesa Ao som do meu carro, só toca pancadão pra dar tampa na saudade Tomo pinga com limão É uísque, é cerveja, camparidões na minha mesa Ao som do meu carro, só toca pancadão pra dar tampa na saudade Tomo pinga com limão Toda noite eu tô bebendo por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão, dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado e o litro de cachaça anda sempre do meu lado Música Toda noite eu tô bebendo Por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado Por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão Dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu lado É uísque, é cerveja, camparidões Na minha mesa ao som do meu carro Só toca bancadão pra dar tapa na saudade Tomo pinga com limão É uísque, é cerveja, camparidões Na minha mesa ao som do meu carro Só toca bancadão pra dar tapa na saudade Tomo pinga com limão Toda noite eu tô bebendo Por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado Por causa dessa mulher que me deixou aqui jogado Tô bebendo toda, tô malucão Dando cavalo de pau quando sai do meu carrão Tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu lado Tô bebendo, tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu carro Tô bebendo, tô bebendo, tô apaixonado E o litro de cachaça anda sempre do meu carro